Jaú está em festa. A cidade faz aniversário e completa neste domingo 146 anos de fundação. Você sabe como surgiu Jaú? Como a cidade se transformou na capital nacional do calçado feminino? Quem foi João Ribeiro de Barros, o filho da terra que virou herói nacional? Neste programa você vai saber também. Quem são os atletas que levam o nome de Jaú para todo o Brasil? Porque o Hospital Amaral Carvalho é um dos mais importantes centros médicos do país. A influência da imigração italiana na cultura de Jaú. E você vai conhecer ainda a reserva ecológica que encanta os turistas da região. Primeiro vamos viajar no tempo. A nossa história começa no início do século XIX. Era a época da caça ao ouro, quando os aventureiros começaram a desbravar o sertão em busca de riqueza. Subindo e descendo rios, eles encontraram as ricas e férteis terras das marginais do Tietê. Pelo caminho que os bandeirantes abriram, passaram também expedições oficiais. O jornalista Valdo Claro pesquisou a história e publicou no livro Fatos Curiosos. O primeiro registro oficial de um habitante nessas terras, por exemplo, só aconteceu em 1830. Ele se chamava Antônio Dutra, caboclo valente, fugitivo da justiça. Ele vem, se embrenha pelo sertão, fugindo da polícia, atravessa o jacaré-pepira e começa a se adonar das terras que viram no Sejaú. Daí são os filhos deles, que estão com o legítimo herdeiro do que eles se adonaram aqui, que vêm para o Sejaú, dividem as terras e começam a vender para o motorzinho, para todo o pessoal, que vai começar o início do cultivo da cana-de-açúcar, que foi o primeiro grande fator econômico da cidade. Além dos matosinhos, vieram os lacerdas, os navarros, a família Xavier, Mira e assim por diante. Em 1848, o capitão José Ribeiro de Camargo deixa a fazenda em Rio Claro e vem com a família para o Jaú plantar cana. Os Almeida Prado vieram logo depois, multiplicaram-se e tiveram presença marcante na fase áurea do café. O café virou a principal fonte de riqueza de Jaú, com mais de um milhão de pés plantados. O escoamento da produção deixou de ser um problema com a instalação em Jaú da Companhia Fluvial Paulista e mais tarde com a chegada da Estrada de Ferro. O café trouxe um grande número de imigrantes para Jaú, italianos, espanhóis, portugueses, sírio-libaneses. Seu José Padim é filho de espanhóis. O pai dele foi um dos primeiros a plantar café na cidade. Em 1890, ele começou a plantar e daí foi começando a comprar mais terras e tal e melhorou a vida. Em 1895, Jaú seria o município que mais exportou café para Santos. Os italianos vieram em maior número para substituir o trabalho escravo na lavoura do café. A influência dos europeus na arquitetura da cidade ainda hoje é preservada em fachadas de lojas, casas e, em questão de minutos, é possível voltar ao passado visitando um desses casarões. Para falar da história de Jaú, não podemos esquecer do filho da Terra que virou o herói nacional. Estamos falando do comandante João Ribeiro de Barros, o primeiro a fazer a travessia do Atlântico Sul no hidroavião. Foi em 1927, depois de inúmeros problemas envolvendo sabotagens e situações de perigo, o pássaro vermelho, como ficou conhecido o hidroavião, deixou Porto Praia, no arquipélago de Cabo Verde, e decolou com destino ao Brasil, chegando vitorioso em Fernando de Noronha. Ele era uma pessoa persistente, ele queria realmente fazer e fez, com todos os obstáculos que ele encontrou, ele conseguiu o objetivo. Foram várias sabotagens, inclusive sabão e areia na gasolina, mas, quando chegaram em Porto Praia, venceram todos esses problemas mecânicos, o João conseguiu superar quatro crises de malária, aí fizeram, enfim, a travessia do Atlântico. Foram 2.400 quilômetros no ar, a velocidade absurda de 190 quilômetros por hora. A fundação de Jaú acontece paralelamente à construção da igreja matriz de Nossa Senhora do Patrocínio, padroeira da cidade. No início era apenas um templo de madeira. Em 1888 foi construída uma nova de tijolos, sete anos depois ela foi novamente derrubada para ser construída a atual. O órgão, os sinos, são atrações à parte. E a igreja é hoje um dos pontos turísticos da cidade. A igreja matriz de Jaú do Nossa Senhora do Patrocínio vai completar 100 anos no dia 9 de junho do ano 2001. E a importância histórica é esta, que praticamente todas as cidades da região nasceram ao redor de uma igreja ou de uma capela. No próximo bloco você vai saber por que Jaú é a capital nacional do calçado feminino. Vai conhecer o hospital que é referência no tratamento de câncer. Vai saber da importância da hidrovia Tietê-Paraná. E conhecer os atletas que fazem nome no esporte nacional. Vai, Jaú! Aplausos Aplausos